Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. É um tema que eu acho que posso falar com certa credibilidade, não tanto mais credibilidade, mas com experiência de causa, talvez. Porque é um tema que eu consigo ter muita experiência. Chamado Limbo Social. Limbo Social é uma característica que acontece normalmente com relação a indivíduos. E acontece em relação a indivíduos que são desvinculados das interações sociais. Pode-se dizer que são excluídos, segregados. Não estou dizendo o motivo ou a qualidade de segregação, se é autoimposta, se é por motivos pessoais mais diversos, emocionais, se é motivos econômicos. Se é motivos acadêmicos. Mas é uma palavra que pega em geral a todo tipo de pessoa que está numa fase de transição, que por vezes não sai da fase de transição. É uma fase de transição. Somos seres socializados. Nascemos em famílias, interagimos com amigos, com pessoas vizinhas, com adultos, com instituições, já que moldam a nossa socialização, como escola, como cursos dos mais diversos, como eventos esportivos, como ritos culturais, como festas. Tudo isso é socializado. O limbo social é o momento em específico onde a pessoa está desvinculada de qualquer tipo de rito social. Incluindo os ritos normativos, principalmente os ritos de interação não hierárquica, que são os ritos de amizade. Por quê? Porque uma pessoa na sociedade pode estar em uma zona de transição meio paradoxal. Ela está no limbo e não está no limbo. Pode-se dizer assim. Ela está no seguinte modo. Ela não tem amigos ou não tem contato com pessoas que conversem com ela com o mesmo grau de hierarquia. No entanto, ela pode estar submetida à hierarquia. O que está submetida à hierarquia? É ter um emprego, é pagar as contas, é interagir com as pessoas sem nenhum vínculo, como comprar coisas, como conversar sem de fato ter um vínculo definitivo, como estar em ambientes onde você se sente não aceito ou onde você não aceita o ambiente também. Então você ainda está no ambiente, mas não está participando do ambiente. Existe o limbo que ele é por exclusão do ponto de fuga do indivíduo que se auto exclui e o limbo também por ponto de fuga do ambiente que exclui o indivíduo, mas também tem um limbo intermediário, no sentido de que é tanto a exclusão do indivíduo quanto a exclusão do grupo do indivíduo. Ou seja, o indivíduo é excluído e ele se exclui ao mesmo tempo. Tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar uma situação onde a pessoa está apartada de uma socialização plena da palavra. Ela não nutre diretamente, não tem vínculo de sentimentos, não tem vínculo de, digamos, influência, embora tenha, no sentido humano de contato. Por que ela tem influência no sentido não humano de contato? Porque ela está no mundo. Uma pessoa no limbo, uma pessoa que ainda está socializando, só que sem contato. É uma pessoa distante, mas ela percebe, ela é observadora. Uma observadora é julgadora também. Mesmo uma pessoa que está isolada, enquanto ela estiver conectada com o mundo, ela está julgando. Seja o mundo humano, que é mais comum de você observar as pessoas mesmo não tendo nenhum tipo de relação com elas. Ou com o mundo mesmo, que é você julgar o próprio ambiente, julgar onde você está. Normalmente, uma pessoa que está muito excluída, ela morre por depressão, morre por solidão, por problemas psicológicos somáticos, por suicídio. Ela morre por vezes por inanição, que é a falta de ser nutrida. Não apenas afetivamente, mas ser nutrida biologicamente. Ela morre de fome, na prática. Isso acontece com pessoas que são moradoras de rua. Não tem vínculo social com ninguém, estão absolutamente isoladas. Morrem de frio, de fome. Não tem amizades de verdade. Não tem, enfim, não tem um ambiente social. Não tem como você chegar e fazer uma associação, tem até mais, de moradores de rua que se auto-intitule como grupo representativo, algo do gênero. E tenha, tipo, um estigma na sociedade, uma das parcelas da sociedade que é estigmatizada e que exerce uma pressão de existência. Normalmente, os invisíveis, os excluídos ao extremo, eles não têm nem presença para exercer qualquer tipo de reivindicação de existência. Então, eles não existem na prática, na prática de relação, mas eles existem como seres vivos. Então, esse é o limbo clássico, dependente químico, pessoa que está com a cabeça fora do lugar, emotivamente ou quimicamente falando. Socialmente também, você pode ter uma construção social que te aloque numa circunstância onde você não tem como interagir com os outros e acaba sendo excluído ainda mais. Então, limbo social é uma coisa particular. Tem o limbo social, que é o limbo da família, que é, você tem vínculos familiares, isso acontece com o termo Rikikomori, ou com o termo de, é o nome, né? É NITO. NITO, quando você não tem nenhum tipo de estudo, trabalho, não está fazendo nada, ou você é NITO ou você é Rikikomori. NITO ainda não é tão, que é a sigla, né? Não, employment, in study, ou work, algo assim, né? Não está trabalhando, estudando ou fazendo qualquer coisa da vida. Está vivendo, só. E já o Rikikomori é uma pessoa que está apartada de relações sociais ao extremo, talvez relações virtuais ainda existam, uma pessoa ainda tem contato com a internet. Mas não tem, a mim, está no limbo, está no limbo, porque não está no contato direto social, carnal, biológico. Está no contato virtual, apartado e é um observador. Embora possa interagir online, que é o paradigma Rikikomori, né? Mas um Rikikomori, normalmente, ainda tem o laço, o lastro sanguíneo. O que é o lastro sanguíneo? A socialização na família. Ele não tem amigos, ele não tem trabalho, às vezes tem também, às vezes ele trabalha de casa, mas ele não tem nenhum tipo de conexão com grupos, grupos sociais. Ele está no limbo. Por que eu falo que eu tenho muita experiência com isso? Porque eu saí do colegial, comecei a entrar num processo de limbo, juntava os meus amigos, entrei num limbo de academia. Eu não era um limbo, era um limbo muito particular. Por exemplo, eu tinha amigos, mas eu não tinha destino. Eu era mais mito do que Rikikomori, posso dizer assim. Depois, virei Rikikomori um pouco mais afundado, sem vínculos fortes, tirando um contato aqui e ali, mas desvinculado de grupos, grupos sociais, desvinculado de grupos sociais. Tirando a parte online, a parte de interação esporádica com, digamos, contatos distantes virtuais. Aí, ainda tem, ainda tem até hoje. Depois, fui migrando de um grupo para outro, cursinho, faculdade, aí acaba o curso, acaba a faculdade, acaba o trabalho. O que acontece com você? Você perde a conexão. Como eu falei, o limbo pode ser um limbo parcial, onde mesmo que você não tenha conexão com o ambiente, você trabalha e você exerce uma função na sociedade. Atualmente, eu estou nessa paradigma. Eu tenho trabalho, tenho função, mas eu não tenho vínculo social. Eu não tenho vínculo de grupo social. E quando eu percebo um grupo social, você percebe de maneira muito definida a fronteira do negócio. Por exemplo, eu, por exemplo, que saí da filosofia. Entre aspas, né? Nunca saí de verdade aqui mesmo, é uma sociologia filosófica. Sozinho e solitário, porque eu falo com a parede. Mas, digamos, por eu ter uma excentricidade e um ângulo de pensamento, e um ângulo não metodológico, ferramentário, instrumental, de não seguir uma espécie de ideologia tácita de comportamento, ou de valoração intelectual do cenário, que é uma inflação da área, e um culto em relação ao intelecto focalizado naquele âmbito do conhecimento, em específico da filosofia. Por eu estar apartado dessa sincronicidade, eu sou, entre aspas, apartado da relação. Entre aspas, porque, na verdade, como eu falei, a culpa é dos dois lados. Eu também me excluo. Por tendência natural. Eu sempre fui auto-excludente. Eu nunca me vinculei a grupos com muita força. Eu vinculo de maneira pragmática, de maneira crítica, de maneira muito analítica, na verdade, e excessivamente analítica, até certo ponto, porque eu causo mal-estar dentro do grupo. Eu sou crítico ou rebelde demais pra ficar vinculado a grupos, porque eu não defendo a causa, eu não defendo a bandeira, eu não defendo o território. Eu acabo fazendo tempestades demais. Então, eu sou uma pessoa complicada. Mas, voltando pro Olimbo, pro tema do Olimbo. É muito normal a pessoa se excluir e ser excluída ao mesmo tempo. Se excluir por quê? Porque ela sente inadequação. Inadequação é sentir oprimido, ou sentir manipulado, ou sentir coagido. E grupo é um ambiente de coação. É um ambiente, por vezes, tóxico. Por exemplo, eu não interajo com grupo de otakus porque eu me sinto mal-estar. Eu acho tóxico a linguagem, tóxico a... Enfim, a premissa do negócio. A aplicação das forças. Eu acho desregulada demais. Muito rancorosa, muito egóica. Então, eu evito. Eu gosto das pessoas, mas eu evito. Entendeu? Tem ótimas conversas, às vezes. É que, por eu evitar, eu não me relaciono. Então, eu estou fazendo aqui. Estou me colocando no limbo. E, em parte, quando você não interage com a mesma linguagem, não abraça a mesma causa, não defende a mesma bandeira, você não é bem-vindo no sentido de que você é indiferente. Você é invisível. Você é indiferente a eles você estar ali. É como se você estivesse sozinho no meio de uma multidão. Que é também limbo, na verdade, né? Então, essa particularidade de como você se constitui como indivíduo, se vinculando a causas e aderindo a comportamentos, eu percebi na filosofia, eu percebi nos otakus, eu percebi na profissão. Eu percebo com muita força, depende muito, tem bastante diversidade, né? Não é um bloco homogêneo, é muito heterogêneo, mas eu percebo com certa clareza os limites do debate, os limites da flexibilidade de cada grupo. Cada grupo tem uma flexibilidade específica. Bateu no limite, é atrito. Às vezes o atrito é bem-vindo, às vezes não é. Então, eu me especializei em ser um atrito negativo. Esse é um dos meus maiores, entre aspas, defeitos. Eu sou um atrito negativo. Negativo não que eu destrua ou que eu agrida. Negativo no que eu problematizo. Eu incorporei a filosofia como um modo de linguagem, um modo de análise, um modo de visão de mundo. Ao ponto de os filósofos, que defendem e têm territórios, porque eles precisam defender a metodologia, pesquisa, o rigor, entre outras coisas relativas a um dogma subjetivo, é inserido dentro e embaixo da pele, eles não conseguem nem enxergar o próprio dogma, porque faz parte do vínculo de bando, do vínculo de grupo, do vínculo de não ir contra as bases, os axiomas, as estruturas. Porque se você destruir as estruturas, você perde a motivação, você perde a sociabilidade. Como eles não querem se autodestruir e fazer o grupo implodir, ou mudar a essência, o esqueleto, o código-fonte do grupo, que é muito complicado, mas não quer mudar, não é um revolucionário, digamos, tem pouquíssimos revolucionários que mudam o código-fonte do grupo e criam uma nova forma de se relacionar socialmente. Como é muito difícil e muito raro encontrar pessoas que fazem essa mudança de código-fonte, é mais fácil você se vincular ao cenário estabelecido e morar dentro da cidade e dos prédios já construídos. E é onde eles moram. Eu evito ao extremo isso. Ao extremo. Logicamente que precisa, como sempre, um CD, que eu chamo de uma funcionalidade social, que é um diálogo com as partes, é uma diplomacia, eu acho que domina em meio termo isso, mais ou menos, de quando é necessário eu consigo ir no fluxo. Ignorar a parte de análise. Análise. Ignorar no sentido tanto de anestesiar, de alienar, quanto no sentido de aplicar um argumento, uma retórica, ou um discurso consonante para evitar conflito. Discurso consonante para evitar conflito é o que todo mundo faz. Todo mundo baixa a bola para não dar merda. O tempo inteiro. Baixa a bola para não dar merda. E depois de um tempo, o baixa a bola para não dar merda se torna um modo operante normal de se regrar, de se propagar como indivíduo. Você se torna um cientista, você se torna um médico, você se torna um engenheiro, você se torna um filósofo acadêmico, você se torna um otaku, você se torna isso, você se torna aquilo. Cria uma fronteira de identidade. A fronteira de identidade te permite não estar no limbo, não estar sozinho, não estar apartado do debate. E você tem um debate que é cíclico, ele é retroalimentar, ele mantém as estruturas, porque se descompor as estruturas, ele vai ter que se reconstruir do zero. Isso é muito complicado. Então, como a gente não pode se reconstruir do zero, a gente defende o alfabeto. O alfabeto que organiza as palavras, que organiza a linguagem do meio. Estar no limbo é estar apartado das estruturas, do alfabeto, da essência, é estar desvinculado com o calor humano, na prática, de uma identidade coletiva. Desvinculado de interesses também, muitas vezes, ou mesmo excluído de interesses defendidos por essa coletividade. E, em parte, te torna indiferente, te pode te tornar muito rancoroso, porque você é um observador passivo e impotente. Quando você é um observador passivo e impotente, e você tem sentimentos, e sentimentos são reativos, você cria ódio. Então, muitas pessoas que caem no limbo, mesmo que por um período curto de tempo, elas criam rancor. Esse rancor é aquele rancor que você ganha no fundo da sala de aula, no fundo da sala de aula. Quando você está excluído na sala de aula, na adolescência. Quando você vê que um grupo de amigos fala mal de você, ou tem umas características ali desgastantes, ou mesmo, às vezes, corruptas, e você se vê afastado desse grupo também. É quando você se vê desempregado, é quando você se vê sem dinheiro, é quando você se vê sem formação. Sem formação é no sentido de que não consegue dialogar com as pessoas. Eu não sei se alguém aqui já chegou para conversar com alguém que... Assim, um especialista. Que você não entende uma vírgula do que a pessoa fala, porque você está desvinculado daquele cenário. É como se você entrasse num país com uma língua nova. Tipo, cair no meio da Rússia. E fala português, não fala nada de russo. Cair no meio da Rússia. Você pega assim, por exemplo, com um filósofo, você é bem tranquilo. Você chega na filosofia, você é leigo, veio de lá, sendo médio, bagagem de senso comum, tá tranquilinho, tá na sua, cai lá dentro. Cai no grupo que estuda um filósofo, tipo iluminista, do século XVII. XVIII, não sei. Esse iluminismo ali. Mas enfim, pega um idealismo alemão ali do século XVIII. Talvez XIX. Pós-Descartes. As datas eu me confundo um pouco. Mas pega ali. Cai de paraquedas ali. Entendeu? Você não vai entender uma vírgula. Do mesmo modo que uma pessoa pode chegar na sua casa e você ser um cara que, por exemplo, fala um dialeto de periferia com muita gíria, com muita metáfora, com muita figura de linguagem. E a pessoa vai demorar horrores para tentar sincronizar com a sua vivência, com o seu ambiente, com a atmosfera que você vive, que você respira. Então tem sempre esse esquema de... pode-se dizer... afastamento de identidades por alfabetos serem utilizados com outras regras, outros modos de entender. Então as palavras se formulam em outros significados, em outras abordagens e ângulos. Esses ângulos não são necessariamente acessíveis uns para os outros. Quem está no limbo e quem não está? Se você estiver no seu grupo, você não está no limbo. Se você estiver no outro grupo, você e o grupo te aceitar, você não está no limbo. Mesmo que você demore para ser fluente na linguagem do grupo. Demora para ter uma fluência na atmosfera do negócio. Eu demorei para pegar o filósofo fez da vida. E até hoje não domina completamente, porque é muito mais difícil do que parece. E nem quem domina, domina de verdade, porque é tudo no teatro. Mas, voltando. Digamos que... você tem uma ideia diferenciada num desses grupos e você vê que o código-fonte não vai mudar, o que acontece com você? Você é excluído. Ou você se exclui. Uma das duas coisas. Ou você se submete, que é o normal, você segue as regras do jogo. Ou você não se submete e cria um novo jogo onde não tem jogadores, onde você joga consigo mesmo. E como eu falei, quando você se sente distante, se sente solitário, se sente na pele, o limbo, muita coisa pode acontecer com a sua psicologia. São pessoas que são o limbo social, que vivem no limbo social, podem ser frágeis, destruídas, podem ser violentas ou não, às vezes sim, às vezes simplesmente impotentes, fragilizadas mesmo. Mas sempre tem uma característica em comum e a característica em comum é que elas não foram reconhecidas e que o meio do grupo era dogmático ou era inflexível demais para aceitar a diversidade. E isso acontece o tempo inteiro. Tem gente que é rico, que é intelectual, não interessa, vai ser excluído se for muito fora da curva. Se você quebrar a hierarquia moral ou a hierarquia de controle e segurança do ambiente onde o grupo se relaciona, ou você é excluído ou você é negado, você pode se manter lá, mas silenciado, eu já fui silenciado em grupos por ser diferenciado, você pode ficar aqui como animal de estimação, como mascote, mas você cala a boca. A gente te atura, porque a gente tem uma moral que não é excludente, a gente te atura, mas você não é bem-vindo. A sua identidade não é bem-vindo, o seu debate não é bem-vindo, você é simplesmente uma mesa de canto, um objeto inútil, é como um acessório do ambiente, você não é alguém. Entendeu? E eu já percebi, já estive em grupos assim. É um limbo dentro da bolha, onde você ainda está inserido dentro das relações e você tem duas escolhas. Ou você continua sendo um objeto de canto, excluído, ou você sai de lá. Ou a terceira escolha, que não é bem uma escolha, você se autoconstrói para fazer parte do grupo e muda a sua identidade. Todo mundo tem essas três vertentes. Ou se abandona de vez o barco, ou fica no barco nauseado, passando mal o tempo inteiro, um autossacrifício, um sofrimento constante. Ou você adere à cultura do barco, à linguagem do barco, fala a mesma língua, que é muito mais comum e é o que mais acontece. Você defende o seu território junto aos pares. E o território se torna seu também. E você vira dono da realidade junto com a galera. Então, qual a minha tendência particular? Pular do barco. Se afogar no mar, talvez. É o que acontece com mais frequência comigo. Também acontece bastante frequência, como eu falei, eu ficar com ânsia apenas. Nauseado dentro do barco. Nauseado. Acompanhando o ritmo das coisas. Mas não concordando ou fingindo que concordo, que é hipocrisia, que é máscara. Fingindo que defendo, que é pra não ser jogado do barco, pra estar junto das pessoas. É feio. É triste. Mas isso acontece. E se eu for jogado fora do barco, como as pessoas invisíveis são jogadas fora do barco, porque o grupo em específico não é inclusivo, eu como ele está numa sociedade que ela é bem inclusiva no sentido negativo do termo. Ela inclui, mas exclui ao mesmo tempo. Ela inclui pra converter, na verdade. Ela inclui pra fazer você tomar a forma que ela deseja que você tenha. Essa é a vibe da sociedade atual. Se você é uma pessoa que não vai, de fato, aceitar esse tipo de formatação, sobra duas coisas pra você. Ou você fica ali porque você não tem onde ficar e enquanto não te excluírem, você fica ali. Ou você sai fora. Se você precisar desse grupo pra sobreviver, eu falo, literalmente sobreviver, se alimentar, não ser aniquilado pela existência, normalmente você tem que se submeter. Tem que se submeter às regras. Quer ver uma coisa que eu detesto, mas eu tenho que se submeter às regras? Ser professor. Eu estou nauseado o tempo inteiro, mas eu tenho que cumprir minha função pra ter dinheiro. Eu tô dentro do limbo, dentro de um ambiente onde eu tô interagindo socialmente com os alunos e com o grupo escolar. Eu gosto das pessoas, não tenho nada contra elas. eu defendo a liberdade delas e serem elas mesmas de defenderem o grupo e tal. Quem defende o grupo? Tem outras pessoas que também estão no limbo ali. Mas eu tô no limbo que eu saí, eu tava na faculdade, eu tava no limbo da faculdade, que era uma aceitação do ambiente pra me manter protegido e me formar, é claro, né? Pra ganhar um diploma, um pedaço de papel que serve pra quê? Pra dinheiro, pra hierarquia, pra status. Eu não dialogo mais com os meus amigos por N motivos, porque eu não sou um comentador, principalmente, eles ainda estão dentro do vínculo estrutural do sistema, ou seja, eles defendem o sistema, eles criaram o sistema, ao ponto de que eles defendem a modificação do sistema reproduzindo o sistema. É paradoxal. Eles reproduzem a mesma coisa querendo mudar usando as mesmas ferramentas e caindo nas mesmas consequências. É vício. Já estão alienados nesse sistema. A grande maioria deles, que eu, pelo menos a minha opinião é essa. E eu vejo isso de experiência mesmo, de queima-roupa. Porque eu ainda estou dentro do barco, nauseado, mas dentro do barco. Eu continuo lá. Eu não me... Raramente eu pulo do barco, eu fico nauseado em todos os barcos, na verdade. Embora não interaja socialmente. Eu estou dentro do barco do ataco, dentro do barco da filosofia, dentro do barco da profissão, nauseado em todos eles, passando mal, horrores, na minha, quieto, fazendo isso aqui, aqui, pra mim mesmo, porque eu estou sozinho e sendo rico com a maioria também. Mas... E não adianta falar e mesmo que eu fale, o que eu falar vai ser um novo... Uma criação de uma nova teoria de grupo pra reestruturar o código-fonte, pra criar uma nova reorganização do alfabeto do grupo e um novo barco diferenciado, um novo navio diferenciado com outras regras. Então, eu não quero criar novas regras. Eu quero... paz. e a minha paz é conseguir não ser excluído e ser aceito como eu mesmo. E eu não quero mudar o grupo, eu quero ser aceito como eu mesmo. Sem que o grupo queira me coagir, me moldar, me compelir a pensar como eles pensam, a agir como eles agem. Isso é dificílimo. Isso é dificílimo. É muito mais fácil você ser dissolvido na coletividade intelectual, na coletividade moral, na coletividade de comportamentos e acabar reproduzindo e sendo uma engrenagem nesse sistema do que você conseguir ser uma engrenagem que é você mesmo e é aceito dentro do sistema. Eu fui excluído de vários deles, outros eu ainda tenho o aparato legalista, no sentido papel, no sentido formação, então não podem me excluir com facilidade. Eu também sei seguir o fluxo pra não destruir pessoas, pra não fazer besteira. Eu sei seguir as regras, mas como eu falei, é interpretação. Porque se eu não interpretar, eu tô lascado. Eu não quero estar lascado. Então eu tô no limbo nauseado. É a minha perspectiva. Não sei de vocês, não sei se alguém ouviu isso, não sei se vocês conhecem alguém que esteja no limbo porque vocês excluíram elas, ou se vocês estão dentro de algum grupo que vocês excluíram alguém, ou o grupo se moldou, não sei se vocês já mudaram o código fonte de algum grupo pra remodelar o navio, não sei se vocês estão no mar, ou se já foram abandonados ou não, de um grupo. Como eu disse, eu não tenho a mínima ideia. Não sei se vocês estão desamparados ou não. Não sei qual teatro que vocês efetivam, o papel que vocês efetivam pra se manter vinculado a ambientes que vocês gostam e submetidos a eles e por vezes até abraçando as estruturas porque não tem alternativa pra sobreviver. Eu não tenho a mínima ideia. Essa é a minha incógnita, fiquem abertos, obrigado por me ouvirem e até o próximo OCP de temas complicados mas interessantes. Falou-se aí, pessoal. Tchau.